O William teve um chute que ele levou na região pós-lateral da perna e ontem emitiu um raio-x que foi repetido hoje. Ele teve que ter um raio-x hoje e realmente foi contratado uma fratura na fíbula direita dele. É uma fratura simples, um tratamento conservador, mas demora realmente uma faixa de dois meses para a recuperação da perna. Ele vai passar mais dias sem pisar, é isso? Sim, ele já está sem pisar e a gente vai imobilizar um tratamento com gesso mesmo, imobilização, sem carga, e aguardar a consolidação da citratura para o organismo realmente reagir na maior maneira possível. E por que essa diferença da só imobilização partir com o gesso, que é um negócio meio mais antigo? Alguma diferença por quê? Não, é porque é o seguinte, a imobilização, o gesso o paciente não tira, né? E sem contar que a gente pode aumentar ele, diminuir de acordo com a necessidade que o médico quer. Desse jeito a gente vai fazer um pouco mais alto, né? Para poder imobilizar alguns movimentos do tornozelo e evitar que haja micro-movimentação do foco de fratura, facilitando assim, a imobilização facilitando a consolidação. E aí E aí E aí